Fala galerinha do NAB Guiliflame, tudo bem com vocês? Thiago aí para mais uma review, acompanhado hoje do nosso colaborador Luciano Caimers. E aí jovens? Hugo irmão. Fazer uma review rapidinho aí no fundo da Masaya, natural twist. Na fotinha aí se vê uma banana, um morango, umas florzinhas de baunilha. O cheiro dela não... eu não consegui identificar a baunilha. Tem um cheirinho de banana presente, assim. Tem um toquezinho de azedo aqui que eu posso dizer que é do morango, porque tem na foto, mas se eu não tivesse visto a foto eu não ia saber que era morango. Meio estranho. Mas de resto? De resto. O cheiro não é lá aquelas coisas, mas bem. É uma... como diz o próprio nome, é uma mistura desses três. A gente tá fumando aqui no... com três canários, um brand made. Prince of the road. Uma maneira da Masaya. Quer falar aí do fundo? Presta aí ó, caixinha. Vamos tirar essa nave aqui. Vamos tirar aqui. Bá, bá, bá. Tem um cheirinho de... ó, bá. Tem um cheirinho de banana. Com... que nem o macarrão falou, com azedinho do... do morango, mas... Se não tivesse aqui na foto, a gente não tem como definir qual fruta que é, né? Mas tem umas pessoas aí que tem um olfato super apurado aí que, né, sabe como é que é, né? Em relação ao gosto do fumo, eu senti somente a banana, não senti o gosto das outras frutas, vamos dizer assim, sei lá se a baunilha é fruta, essa porra. E é um fumo bem abaixo, assim, vamos dizer, bem abaixo da qualidade da masaia. Que realmente os outros fumes, quase todos que eu provei são muito bons, mas isso aí realmente pra nós, pelo menos pra mim, na minha opinião, deixou um pouco a desejar, não é um fumo com... Misturaram os sabores ali que parece que não combinou, assim. É, meio bosta, sei lá. Quando você fuma... Isso aí vai questão de gosto, né, cada pessoa tem gosto, pode ser que você fume e goste, mas eu, particularmente... Eu consegui sentir também só a banana, baunilha sem chance, morango muito menos, comendo a compra aí que não... Tem outros fumos da masaia que são muito bons que valem mais a pena, né? E é isso. Acho que é isso aí. Espero ter, não tem muito o que falar sobre esse fumo. É só deixar bem claro, é a nossa opinião a respeito do fumo, tá? Não é... Às vezes o cara faz, curte, aí vem falar que, pô, os caras falaram que é ruim, é bom, mas é a nossa opinião. É o que a gente tá trazendo aqui pra vocês, beleza, galera? É isso aí. Ajudem a compartilhar o vídeo, deem o like, compartilhem. A gente trazer coisas novas, coisas novas aí pra vocês, beleza? Um abraço aí pra todo mundo. Um abração, até mais. Vamos lá. Pá! Faz a cabeça. Pelo amor de Deus. Vai por isso. Faz a cola. Pera aí. Ajuda. Agora sim. Cochumbo é gostoso. Pá, caralho. Tô um pouco chateado. Fui lá no higiene, comprei. Tá bom, tá lá no garfinho, eu faço rapidinho. Isso, fala o chumbo. Comprei um... Não, vou colocar. Um fumo na mazaia. Fiquei chateado. Fumei em casa. Cheguei em casa, fumei. Voltei lá no gê, dei um tiro na Cib. Fiquei chateado com ele. Menos 10 pila e fumo. Tchau, tchau. E... Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.